Me lembro dos dias bonitos Você junto a mim Me lembro das noites felizes Cobertas de amor Me lembro dos dias bonitos Você junto a mim Me lembro das noites felizes Cobertas de amor Mas esses dias Já não voltam mais Porque você me abandonou Deixou-me aqui tão só Vivendo de lembranças E nada mais O nosso amor Era tão lindo Parecia não ter fim Mas de repente Tudo acabou Ficando Só lembranças E nada mais Não posso mais Viver com a ilusão De que você Irá voltar Não quero mais Pensar em ti E nem viver Só de lembranças E nada mais Me lembro dos dias bonitos Você junto a mim Lembranças Lembranças das noites felizes Cobertas de amor Cobertas de amor E nada más Mais Legenda Adriana Zanotto